Esse planeta poderia proteger e sustentar a vida. Oi pessoal, uma equipe internacional de astrônomos descobriram um planeta que está a 35 anos-luz da Terra. Mas o que esse planeta tem de tão especial? Nesse planeta pode existir um mundo oceânico e onde tem água tem grandes possibilidades de ter vida. E a coautora Maria Rosa Zapatero Osório, que é astrônoma, garante que o planeta na zona habitável pode ter uma atmosfera que poderia proteger e sustentar a vida. Eu acho que se tem água tem grandes chances mesmo sim de ter vida. Nem que sejam uns lambarizinhos, uns lebistinhos, que onde você anda aqui na Terra, que você vê uma água, sempre encontra lebistinho, lambarizinho. Então quem sabe, pode até existir uma vida inteligente nesse planeta. E você, acha que tem vida nesse planeta? Se tem água, pode ser que exista algum tipo de vida. Então se você acha que existe, deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que tem alguma vida, algum peixe ou se não tem absolutamente nada. E é isso, até o próximo vídeo. Ah, se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo.